Ele colocou como se eu tivesse sequestrado o meu filho e eu tivesse fugido com ele para Portugal. Eu mandei na justiça, para o juiz, o comprovante da viagem, que foi nós quatro juntos. Eu mandei o laudo da agressão, eu mandei as fotos da agressão que ele me fez em Portugal, eu mandei tudo. E mesmo assim eu não obtive resposta deles. E por isso que eu tomei a decisão de voltar para o Brasil para não perder a guarda do meu filho. Maísa Vicente foi morar em Portugal com o marido e dois filhos. Ao longo da convivência, sofreu violência doméstica e em uma viagem em família para a Suíça, resolveu fugir com as crianças. O que ela não esperava era que o ex-marido iria acioná-la para ter a guarda dos filhos com base na Convenção de Haia. Um tratado assinado por 103 países com o objetivo de facilitar a cooperação entre eles em casos de subtração internacional de menores. Na prática, essa cooperação internacional visa superar as dificuldades criadas pelos diferentes sistemas judiciais, garantindo assim que as crianças subtraídas sejam devolvidas ao país de residência habitual o mais rápido possível. O Brasil ratificou a Convenção no início dos anos 2000. Aqui, a terminologia adotada foi sequestro. Apesar disso, os casos não são enquadrados como crime. Eles envolvem crianças e adolescentes de até 16 anos, levados por um dos pais para outro local, sem autorização do parceiro ou de quem é o responsável legal pelo menor. A permanência dessa criança, por mais tempo que o previsto, em autorização de viagem, sem o consentimento do outro genitor, também pode ser interpretado como uma subtração internacional. Mas houve uma mudança de contexto importante desde que a Convenção foi idealizada, o que gera desafios na interpretação do tratado. Estela Furquim, diretora do GAMBI, Grupo de Apoio a Mulheres Brasileiras no Exterior, alerta que hoje a Convenção de AIA é acionada muitas vezes contra mulheres que fogem com filhos de parceiros que cometeram algum tipo de violência. No contexto de mulheres brasileiras, é uma convenção que está sendo instrumentalizada contra a mulher. Porque as mulheres estão sentindo necessidade de abandonar tudo o que elas têm para poder estar em segurança. Quando a subtração do menor é registrada, cabe à autoridade central de cada país receber e enviar pedidos de cooperação jurídica internacional para o retorno da criança ao local de residência habitual. Aqui no Brasil, o órgão responsável é a CAF, a Autoridade Central Administrativa Federal, vinculada ao Ministério da Justiça. De acordo com a pasta, em agosto de 2024, tramitavam na CAF 199 casos de subtração internacional. 113 eram passivos, ou seja, quando as crianças foram trazidas para o Brasil de outros países. 86 notificações foram ativas, que é quando crianças são levadas para o exterior. Em ambos, Estados Unidos e Portugal apresentam o maior número de casos abertos. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tanto nos casos ativos quanto passivos, as mães são apontadas, na maioria das vezes, como a parte requerida. A Advocacia Geral da União é responsável por ajuizar ações para a restituição de crianças ao país de origem e registra que metade dos casos acionados envolve violência doméstica. O advogado Pablo Sukienic, especialista em direito internacional, reforça que a Convenção de AIA foi concebida em outro contexto. Normalmente, o que acontecia? O poder econômico estava com o pai. E o que poderia acontecer? Em sentido de vingança daquela mãe, ele sequestrava a criança. Toda a Convenção foi pensada nesse tipo de situação, que era o que ocorria com maior frequência. Mas o advogado pondera que a Convenção tem ferramentas para proteger o interesse da criança no novo contexto em que está sendo aplicada. Não se deve retornar com a criança para que ela retorne para situações na qual ela sofre violência física, psicológica. Esse é um dos grandes dramas que existem, porque essa violência que ocorre em âmbito doméstico, muitas vezes é difícil provar. Na situação brasileira, existem elementos, o direito brasileiro hoje já fornece elementos para apreciar esse tipo de questões. Mas mundo afora não ocorre da mesma maneira. Estela Furquinha ainda acrescenta que a violência contra a criança deve ser avaliada de forma mais ampla. A gente não pode começar a pensar na violência doméstica, nos direitos da criança, somente a partir do momento que uma mãe protetora está tentando dar uma vida livre de violência para essa criança. A violência não está começando ali. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência para garantir a proteção da criança nesse novo cenário. A primeira turma do STJ julgou, interpretando o artigo 13 da Convenção de Haia, que o pedido de retorno imediato da criança retida em outro país pode ser indeferido se o menor estiver adaptado ao novo meio e manifestar desejo de não regressar ao domicílio no estrangeiro. Em outra decisão, a segunda turma julgou que a responsabilidade por provar a existência de exceções que justifiquem a permanência do menor no país cabe a quem se oponha ao retorno. O STJ ainda afirmou na primeira turma que se o país de origem da criança conceder a guarda a quem ficou com o menor em um suposto caso de subtração internacional, a devolução do menor não será mais necessária. A influência da violência doméstica no retorno de crianças ao país de origem com base na Convenção de Haia também é alvo da ação direta de inconstitucionalidade de número 7.686, que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A ação pede que a repatriação seja barrada pelo Estado brasileiro se houve suspeita de violência doméstica, mesmo que a criança não seja vítima direta.